Você está escutando o som com a fechada, é, não pode não, é, só lança aberto, é Não sei se é magia ou se é fetiche, eu fico inspirada na onda do uísque Incorporalizações, parece o cenário de fio Dá um tesão do caralho, tô com fogo na buceta Vou de quadro na piroca, rebolando bem, me fita Vai macheta, vai, vai macheta, minha buceta Vai macheta, vai, vai macheta, minha buceta Ela faz o macete na pico, macete na pico, macete na pico Essas, essas princesinhas, hoje elas tão soltinhas Essas princesinhas, hoje elas tão soltinhas Quer vir pro baile pra dar xerequinha Quer vir pro baile pra dar xerequinha Eu sinto baile a noite inteira, eu já tô até suada O calor comendo, sol comendo, sol comendo, solto agora Eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Não sei se é magia ou se é fetiche, eu fico inspirada na onda do uísque Incorporelizações, parece o cenário de fio Dá um tesão do caralho, tô com fogo na buceta Eu vou de quadro na piro, bebolando bem Calma, vai macheta, vai Vai macheta, minha buceta Vai macheta, vai Vai macheta, minha buceta Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Essas peças princesinhas, hoje elas tão sortinhas Essas peças princesinhas, hoje elas tão sortinhas Quer vir pro baile pra dar xerequinha Quer vir pro baile pra dar xerequinha Quer vir pro baile a noite inteira, eu já tô até suada Suada, suada O calor comendo, sou comendo, sou comendo, sou comendo, sou Agora eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada Vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou tirando tudo, tirando tudo, tirando tudo